Bom dia, boa tarde ou boa noite invocadores Bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez eu vou estar ensinando pra vocês de maneira bem rápida Como resolver esse bug que vocês estão vendo aí no meu cliente na tela agora Que é um bug que não deixa você entrar na sua conta de League of Legends E esse bug aqui é bem simplesinho Ele vai aparecer aqui Tá precisando atualizar depois que você colocar a sua senha e o seu nome de invocador Mas ao clicar em recomeçar ou mais tarde não vai acontecer nada Vai acontecer na verdade isso daqui O seu law vai fechar, vai abrir e não vai dar nada Ele ainda não atualizou Como vocês podem ver eu estou clicando no botão de atualizar Ele não atualiza Se eu colocar o meu nome de usuário A minha senha Ele vai ficar aqui nesse loop infinito E pra fazer o law atualizar existem duas maneiras As duas maneiras que tem são Ou você vai reinstalar o law Para fazer isso você não precisa excluir o jogo É só você falar pra ele sobrescrever Vai ficar tudo bem Mas a maneira que eu vou mostrar é muito mais rápida E muito mais simples de se fazer Bem, a primeira coisa que você vai fazer é Clica aqui, fecha o jogo E vem aqui no League of Legends Pode ser anotado mesmo Clica com o botão direito E aperta aqui em executar como administrador Provavelmente o seu computador vai permitir se Vai, desculpa Vai perguntar se você permite que o aplicativo Faça uma alteração no seu dispositivo Você vai falar Sim, tudo bem É o League of Legends Nada de mais Ele vai abrir ali o símbolo do Riot Carregar um pouquinho E perfeito Já abriu Já tá carregando normalmente Já sumiu aqui de baixo Ali aquele aviso que precisava Atualizar o League of Legends Agora eu vou colocar de novo aqui Digitei a minha senha E o meu nome de usuário O jogo já terminou de carregar Enter Carregando, carregando League of Legends E é isso aí Entramos aqui Só falta aparecer Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se isso daqui ajudou vocês Deixem um like Se inscrevam no canal Esse canal ele não é focado Em resolver esse tipo de problema De vez em quando Quando acontece comigo Eu vou atrás Resolvo E depois posto aqui no canal Só pra caso assim Alguém esteja tendo o mesmo tipo de problema Eu faço vídeos de zoeira Do League of Legends Recomendo que você assista algum deles Tenho certeza que você vai se divertir muito É isso Espero que vocês tenham gostado E falou Até a próxima